Podes repetir como é que vai ser feito aqui o remate, portanto aqui vem o Sistema ETIX que está acima do plano aqui da placa da BMI, o que é que vais fazer agora? Agora vou posicionar aqui a primeira telha, a telha de arranque aqui de veirado, normalmente deixamos na ordem dos 15 a 6 cm de pingadeira, marcamos aqui o arranque do grampo, as telhas têm o encaixe para a ripa, e temos aqui a primeira ripa a colocar, e depois esta telha aqui tem um encaixe entre os 33 e 32 cm, concordámos fazer aqui 35 cm, colocamos a ripa até a comer. Eu tenho já aqui uma dúvida, porque é que tu fizeste isso sem primeiro cortar o Sistema ETIX da parede, já no plano, e depois é que fazias essa marcação? Bom, aqui, isto não é uma regra, não é uma regra da aplicação, simplesmente eu aqui aproveitei aqui este apoio para fazer a compensação do encaixe, porque a telha, a telha quando faz a sobreposição, quando faz a sobreposição, ela tem uma altura na ordem, pronto, neste caso, este tipo de telha, 3 cm, e então aqui no arranque, não podemos pôr só um ripado, vamos ter que colocar aqui dois ripados, que eu já vou exemplificar, para compensar o encaixe da telha, senão a telha iria ficar desfasada em relação à inclinação da cobertura. Claro, obrigado. Sempre de baixo para cima. E quando chegar lá cima, se não der uma medida certa, cortam a telha? Exatamente, se não der uma medida certa, cortamos a telha. Nós podemos, se virmos que lá em cima se falta pouco, podemos depois ir reduzindo, ou aumentando, não é por aí, nem se falta, e assim escusamos a cortar telhas e ficamos a ter escolher. E fica mais barato, exato, estar a cortar. E a ripa vai sendo ajustada até lá. Exatamente. Fazes a diferença, primeiro é a última e vês quanto é que tens de dar. É tudo carbono de dar. Portanto, isto agora, Vítor, estás a cortar? Agora, iremos aqui colocar a ripa a arrancar na parte exterior do épico. Vai mesmo à face? À face exterior, sim. Ok. O que precisamos de apoio, precisamos de um apoio com uma consistência para receber o topo. Já percebi, é isso mesmo. El peço está a virgem lá em cima. É um barato, a botão, mas com uma coisa. É um barato, mas com um barato. Eu te posso contar, já, vou curtar já aqui. O barato cara, só um prêmça. Ah, vai by, você vai se achar pelo tire. O barato, já está estupendo aí. Você sai, sai, sai... 6, sai... Portanto, Vítor, essa lateral e a da frente, mais uma vez, é sempre no plano, não é? É sempre no plano, exatamente. Ok. É o Vítor que tens de colocar, ele é que é um especialista. Isso depois, possivelmente, tem a ver com a Ripa e a Conta Ripa, percebes? Sim, mas é uma boa questão. Sr. Vítor, Volado, se nós quisermos que o telhado bata contra o Moreto, contra essa pequena platibenda, como está? É possível? É possível? É possível. É assim, é como estamos a falar há pouco, quando temos uma caleira interior de beirado, temos que, de alto, continuar com as telas de forma a elas fazerem a drenagem, a drenagem de alguma umidade de tempo. Ali na platibanda, a mesma forma, iríamos deixar as telas da forma que estão. É possível. O Etix, portanto, iria subir, vamos supor que a platibanda tinha esta altura, então o Etix ia ser barrado a esta cota e o ideal depois, nesta situação, era colocar uma rufagem oriental. Então, nós temos alternativa no caso de ser aqui uma parede, para não abrirmos a parede e para não abrirmos a parede. E depois, fazemos o remate com a nossa Nutella Buckleflex Nutella, que é proposta a uma metalha solar, tem uma malha metálica por dentro e aplica-se, ela cola logo imediatamente. na telha é só colar, na parte da parede, de massa, tem que levar um perfil metálico, leva uma fixação mecânica, uns parafusos e uma coliveda, uma espécie de coliveda. E o aspeto, depois ele pode ser barrado por cima ou fica da cor da... Não, o que não pode ser barrado por cima, é que nós temos várias cores. Temos em castanho, cinzento escuro, quase preto, tipo eba, temos a cor da telha normal, de vermelho, de telha, todas estas três cores. Com isso fazemos os remates todos, seja paredes ou plantibandas, inclusive chaminés, fazemos o remate sempre com isso. E pronto, tem a garantia dos quinze anos, dura mais de quinze anos, mas ao fim de quinze anos convém subir à cobertura e ver como é que estão essas telas. Ok, se a plantibanda for alta, imagino 15 centímetros e o resto é barrado? Ou tem que vir abaixo do rufo? É sim, se pode fazer em relação ao barramento, por exemplo, no caso do capoto. No caso de levar alguns amantes, mesmo na parede, mesmo na chaminésse, levar alguns amantes. Já não leva o perfil, para não ficar ali e encher aquilo. E temos que abrir parte do cimento, de forma que a nossa banda entre para dentro, entre para dentro do cimento, para depois o capoto vir sobre a costa. Para não ficar ali, porque se houver uma infiltração entre o capoto e a parede, pode entrar para dentro do Vacaflex. Ok. Então vamos usar o nosso perfil metálico. Ok. Obrigado. Temos várias dimensões. Temos desde dezoito centímetros a cinquenta e seis. Estava a perguntar, só de termos aqui tanta água acumulada, se não pode ranificar o sistema? Não, é assim, as membranas, elas estão preparadas para explodir as umidades que apanham, portanto se porventura houver uma telha que se parta e haja uma infiltração, portanto a membrana tem que cumprir o seu objetivo, que é drenar as águas que passam aqui. Como é que ela drena se isto tem um encaixe inferior àquilo que está aqui fora? A drenagem tem que ser feita na membrana do PIR, esta é para vapor, para estancar a água. Eu acho que o que se tem que explicar é o seguinte, se perguntei como é que vão tirar esta água? Essa água, essa água não pode, não pode, não pode, não pode estar aí porque... Sim, mas agora o que vai acontecer agora? Agora vamos ter que cortar. Vamos ter que tirar aqui um... Vamos ter que furar e depois emendar. Já tenho. Porque isto foi, pronto, normalmente isto é feito... Exatamente. Depois, não é, este é o sistema. Mas isto é uma questão pertinente que é o fazimento da obra e a coordenação, que é, o sistema pode ser fantástico, mas tem que ser todo ele bem coordenado, pronto. Aqui, evidente, temos um problema, mas vamos ter sempre esses problemas em termos... O que o Victor estava a explicar é que isto é sempre garantido por aqui, esta água não devia estar aqui. Exato. E agora vai ter que ser tirado, ok? E a fase de obra tem que ser sempre muito bem coordenada para isto não acontecer. Exatamente. Uma excelente questão. Mas se isto tivesse que colocar logo na altura que devia ficar, se calhar já não como avaliar. Sem dúvida. E se eu soubesse o que sei hoje, já fazia, e o Filipe também, já não subíamos tanto isto. Colavam logo esta venda do PIR a esta tela logo imediatamente. Se isto ficasse à medida por ter feito logo. Não, o problema é aquilo quando te telefonam em cima da hora, a que cota é que eu vou deixar isto? X. X, é mesmo isso. Agora já sabes. Se realmente se tu tivesse dito 2 cm acima do PIR. Já não tinhas este problema. A resta água não é da que está aqui. É a que está aqui. É a que está entre as duas telas. Percebes? É a que está aqui e aqui. Pode ser um foro que esteja aqui. Sim, sim. Essa, digamos, pingadeira foi feita propositadamente. Dedicávamos o que nos temos para ficar aqui uma aba para isto sobrepor, ou então fazemos aqui um remate, e ainda podemos fazer um remate em cima desta com a nossa fita, de forma que isto fique cá para fora. Isto tem que ser feito. Engraçado. É um laboratório... Traz outro. Traz outro. Traz outro. Traz outro. Isto no fundo é para não permitir que a água, nesse parafuso, entre. Isto é o APDM que ele falava no ano. Exatamente. Não, isto não. Este não é aquela rocha. Portanto, Vitor, podes explicar? Isto aqui, basicamente, é o que estávamos a falar há pouco, no arranque de beirado. Portanto, a telha tem sempre um desfazamento, depende do tipo de telha, mas neste caso é mais ou menos 3 cm, que é a espessura de uma ripa. E, habitualmente, colocamos aqui uma ripa dupla para compensar o encaixe da telha. Pode não ser feito, mas depois nota-se que a primeira telha está com uma inclinação diferente da cobertura. Ah, ok, obrigado. E aí E aí E aí E aí Esta telha aqui, ela pode encaixar alinhada ou cruzada. Neste caso, nós vamos pô-la alinhada. Cruzada, no caso de ser cruzada, exige a utilização de meias telhas. E esta distância que fica aqui, digamos, isto em termos de... não é uma consola muito grande? Esta distância... Não, a consola, portanto, o normal, quando utiliza... se formos utilizar a cadeira exterior, para o funcionamento da ligação da cadeira, o normal é usar ali na ordem dos 15 a 20 cm. Além da fachada. Além da fachada. Ok, obrigado. E depois este remate aqui faz-se com o quê? Este espaço? Depois este espaço aí, para conseguirmos garantir aqui o sistema de ventilação e a drenagem, e a drenagem do sistema, é uma grelha de ventilação neste caso. Não é fachada? É... Todo o perímetro? Todo o perímetro. Mas vai sempre ser visível esta grelha, então? Vai ser sempre visível. Para ser visível é um bocado, tens de estar quase debaixo, não vais ver muito, é isso que eu estou... Ah, mas como é uma casa baixinha... Sim. Depois vemos, se é visível ou não. Pode ser tapado completamente, vai respirar menos, mas pode... Para conseguir ter a membrana a funcionar, a drenar alguma umidade posterior, tem que ter mesmo ali uma abertura. Porque senão é um problema de... Nós aqui estamos a sugerir a grelha de ventilação, mesmo por ser uma zona com alguma visibilidade e está junto ao chão. Se for um trabalho em altura, até uma rede anti-pássaro fica bem, porque depois não vai ter a noção de qual é o remato que tem lá. Agora só uma questão relativamente depois à questão dos ventos fortes. Em situações de ventos fortes, essas entradas lá não vão permitir que o vento possa levantar as telhas? Exatamente. As telhas para essa situação, elas já trazem uma perfuração. O ideal na aplicação da telha, não em todas as fiadas, mas de três em três fiadas serem fixadas mecanicamente. Ok, excelente. As telhas de beirada têm que ser todas fixadas. Exatamente. E aqui das latrais também. Elas vêm para é furar. Se quiser furar é só fazer um bocadinho de força. Poxa um martelo. E se for essa furação fica mesmo no cílio da ripa? Não precisa mais... É só fixar no cílio da ripa. E qual é o benefício de dar esta meia telha? Ou seja, neste caso vamos usar aqui a meia telha porque vamos usar aqui o remato lateral. E para fazer este remato lateral tem que levar a meia telha. Vamos casar aqui com a meia telha. Mas o benefício da meia telha serve também para desencontrar as fiadas. Como o senhor estava a dizer, podemos usar isto tudo alinhado ou podemos usar elas desencontradas. Então a meia telha serve para desencontrar a segunda fiada da primeira. E depois na terceira já não usamos meia telha. Vai mais para fins estéticos. Sim. Não há nenhuma vantagem em ser desfasada não. E assumindo que isto era uma casa tipicamente portuguesa tradicional e teríamos que fazer aquela beirada trabalhada. Como é que neste caso... Beirada à portuguesa. Sim. Como é que foi indo para deixar a ventilação? Assim, no caso de... No lugar da portuguesa, se quiserem colocar argamassa, como se faz tradicionalmente, a garantia da BMI não perde por causa disso. Só por causa do grado. É possível fazer. No entanto, nós temos opções, temos soluções para fazer assim. Fique-se com ganchos de lado. Ganchos discretos que não sempre se vêem. Ficam tapados depois com a suposição da telha. Como é que é garantida a ventilação nesse ponto? Como? Como é que é garantida a ventilação? É assim. A ventilação é sempre feita. Pode não ser feita logo no grau. Se for... Na segunda ou terceira fiada. Mas... Logo a partir daí começam a aparecer as telhas de ventilação ali. Através da grelha de ventilação. Exatamente. Faz a ventilação na mesma até à cumera. Mas não são suficientes sem ter a grelha à frente. Só essas telhas não são suficientes para ventilar. Sem ter? Sem ter a grelha de ventilação à frente, como estávamos a falar. Neste caso aqui? Sim, neste caso. Por exemplo, nós aqui não queríamos ver a grelha de ventilação. Só as telhas de ventilação eram suficientes? Sim, eram suficientes. Olá o caso aqui no chiliiro, onde ela lhe tira aí. Corolnou o suficientes. Masиходos noєum. Mas não ele agora trocai. Esse aqui Uma pergunta aqui. A CIDADE NO BRASIL Fito, isto só tem esta fixação lateral, mais nada? Só tem esta fixação lateral. Aqui no primeiro, o ideal é depois, aqui não temos o ético indeterminado, o ideal é colocar um bocadinho ali de cola para ele, para ele depois também não bambiou. Esta fixação é a suficiente. É uma fixação que já fiz, já fiz, tenho feito em várias obras e até à idade não tive problemas. Neste caso, depois, em termos de coordenação de obra, que é uma coisa que vai acontecer-vos muito, como não houve possibilidade de fazer um remate, porque as portas já deviam estar feitas e depois acabava o Sistema Etics, já devia estar pronto, o que vai ser feito, desmonta-se este sistema e faz-se o borramento aqui do Sistema Etics e termina-se, depois. E depois já podes colar, no borramento. Isto também daria para fazer, ou seja, e ficava mais alto e a telha ficar, isto é, a pariré que fazia o remate. Não tem que ser necessariamente com isto, certo? Não, 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 mas neste caso... O sistema, este sistema, aí é a questão para... Não, não possui, não possui. Ou seja, também dá-lava fazer o sistema, o remate sem a telha, ou seja, com o Sistema Etics vir aqui e fazer a platilanda. Mas depois tens de ter um zinco ou outro material para te garantir esse remate. Não, lateralmente, lateralmente. E assim faz-se só com dois materiais, é o Etics e este que facilita-se. Se o sistema vier, se a parede vier e se ficar à face, o Vacaflex depois faz o remate para baixo. Pronto, se ficar mais alto, o Vacaflex faz o remate para cima, mecanicamente. Ok. Isto seria possível fazer também, não é? Sim, sim. Ou seja, tenho devido a este lado, só devido a mesma a parede branca, não seria nada de telha. É? Não tem os lados. Ah, sim. Sim. Não tem os lados. Não tem os lados. E neste caso é a cruzada. Também pode ser alinhada como eu estava a falar, é uma questão visual. Isto é uma telha normal, se for uma telha de ventilação, nem se nota bem a diferença, a única diferença é que aqui é cortado, tem aqui este calço que é sempre cortado. Também temos. Então faz só aqui uma descrição rápida, isto é uma telha de ventilação? Exatamente, temos aqui telha de ventilação, pelas normas, normalmente 9 por cada 10m². Exatamente. Não, uma por cada 10m². Sim, sim. Uma por cada 10m². Ok. 2, 2, 4. 3 por 3, 9. Em cada 3 por 3. Em este caso são 8. Sim. 8m². Ok. Normalmente colocadas em triângulo, não é? Normalmente colocam na segunda, terceira fiada e depois lá em cima. Na última fiada, possivelmente, não? Exatamente. Normalmente colocamos na posição triangular. Em cada 10m² formamos triângulo. Ok. Portanto, aqui está terminado e agora vamos para onde? E agora vamos exemplificar a comilheira ventilada. Portanto, o que é que fizeste aqui até lá em cima? Estiveste a fazer marcação? Portanto, nós agora iríamos continuar a fazer o restimento em telha. Com, portanto, chegando com o ripado e com a telha à zona de comilheira e chegando lá vamos colocar a comilheira. Ok. E já agora aquela questão que tu falaste das meias telhas, como é que podemos evitar as meias telhas se não der medida certa? Neste caso aqui a meia telha é para desencontrar estas fiadas. Sim, sim. Esta junta está no meio desta telha, pronto. Há certas telhas que nós temos que a meia telha serve, obviamente, para fazer o remate. Não tem a ver com desencontrar, é mesmo fazer o remate. Neste caso aqui leva uma meia telha normal. Do outro lado leva uma meia telha dupla encaixe. Porquê? Porque todas as telhas de um lado é macho e é fêmea. Sim. E para terminar do outro lado tem que ser uma meia telha que seja macho-macho. Para rematar com o lateral e ao mesmo tempo rematar com a telha. Pronto, chama-se a telha dupla encaixe. Ok. Os laterais vão subindo aqui pela lateral até lá acima e depois lá em cima vai levar um topo de remate lateral. Um topo que vai fazer o acabamento das duas águas. Desfiadas. Ok. Muito bem. Pronto. Então vamos a isto. Como é que faz aqui para isto ficar tudo certinho? Que está... Isso está... Sim. É roxo para ficar tudo certinho. Antes de parafusar as telhas, nós primeiro espalhamos a fiada completa. Ok. Depois com uma regula alinhamos. Alinhamos e depois é que fixamos neste espaço. É difícil, pronto. Certo, certo, certo. Estar aqui a alinhar. Mas o ideal é mesmo isto. Espalhamos a... A telha completa. Neste caso completa porque não é muita distância. É claro, se for muita distância fazemos por troços. Neste caso ia ser completa. Alinhamos, fixamos e continuamos a fazer o arrestamento. Ok. Neste caso o arrestamento do Ethics já vai ser feito depois de já ter aqui esta... Sim, vai ser desmontado novamente. Foi o que o Vieta esteve a dizer. E aumentar antes. Sim, e aumentar antes. É uma questão da disponibilidade, de timings. Não é fácil hoje em dia. Mas como vocês estão a ver não é assim muito complicado desmontar. Lateralmente. E basicamente para a frente e lateralmente é só tirar a primeira fiada não é? Não é preciso mais? Sim. Para acabar o Ethics. Ok. Qual é que gostam mais? É a Cruzada. Cruzada? Sim, a Cruzada é para mim. É a minha preferência. Mas acho que é mesmo a opção do gosto. Eu acho que o melhor era montar uma a Cruzada e a outra a montar uma a Cruzada. Posso cá ficar à tarde. O Vitor agradece uma vez a diferença. Excelente. Da distância aqui do encaixe. Esta telha encaixa entre 33 centímetros e 39. 32 e 38. 32 e 38. Não tenho tanto falar. E então nós aqui marcámos aqui 35 e eu fiz aqui a divisão em 35 centímetros e verifiquei que se fizer com 34 dá a peça inteira em cima. Excelente. E não precisa de cortes. De cortes. Ok. Era isso. Era isso que faltava. Obrigado. Nós da ficha técnica apontamos para 6 centímetros. Portanto, 32 e 38. Podemos usar esta telha também com o nosso sistema Tectum Pro com o T320 que é os 32 ou T380 que é os 38. Depende da inclinação. Então, se virmos que é uma inclinação bastante boa, mete 38 porque dá menos telhas. Meto quadrado. Portanto, se for a fachada é sempre 38. No caso de estarem pelo Tectum Pro, dê esta telha para a fachada. Muito obrigado. Obrigado. . . . . . . . . . O que é isso?